E aí, vem cá, deixa eu te mostrar quantos anos se dá para uma linda história contar. Era 1857 e nasci em Pernambuco, aqui no Agreste, a cidade que a muitos invadece. Sua arte, suas belezas, sua cultura e economia, tudo numa perfeita sincronia, gerando emprego, renda e por isso se tem tanta simpatia em cada um de suas cria. Eita, quem te viu, quem te vê, a gente nota até pela TV que quem tem força, garra e ousadia para te erguer, tem na alma a força e a alegria de viver. E não é que é o mesmo que te conhecer, saúde, educação, estrutura de grande cidade que és. Nova York? Nova York não chega nem aos pés. Lisboa, Miami, Paris? Hum, vou nem falar de raiz, porque de raiz a gente tem até a matriz, que mesmo não sendo de Nossa Senhora da Conceição, é templo sagrado de adoração. Cidade ou zona rural, o espírito é de um povo genial, que faz do suor do trabalho e da sua indomável vontade um motor, que sempre te leva para a modernidade. Eita, e não é que é o quase Deus te dizer, se bem que não é para o cara e ser, com tanta coisa assim para oferecer, só a minha terrinha Caruaru poderia ser, homi. Parabéns, Caruaru! Há 164 anos, teus filhos são mais tu! Uh, hee-hee!